Chamae... Chamae... Vai dar uma parte! Vai meu dinheiro! Chamae! Joga um beijo pra câmera! Ó, eu vou fazer esse rico Vem calé pra nós namorarmos uma fita! Uaaaaaah! Pum, pum! Chamae, cara! Eu falei que é derrubar! Vem calé pra nós namorarmos uma fita! Chamae, cara! Tchau, Brasil! Dá um beijo nesse dia! Falou! Falou, Biseric!